Fui contratado pra cantar um dia Estava animado De repente um vento veio de uma vez Arrancou lona e jogou pra fora O cantor corria pra guardar o som E o povo formando só pra ir embora O cantor corria pra guardar o som E o povo formando só pra ir embora A barra que arrancou, a barra que arrancou A chuva caía e o cantor molhou A barra que arrancou, a barra que arrancou A chuva caía e o cantor molhou Fui contratado pra cantar um dia Num clube de campo lá do meu estado Barraca de lona, tudo no improviso Até que o show estava animado De repente um vento veio de uma vez Arrancou lona e jogou pra fora O cantor corria pra guardar o som E o povo correndo só pra ir embora O cantor corria pra guardar o som E o povo correndo só pra ir embora A barra que arrancou, a barra que arrancou A chuva caía e o cantor molhou A barra que arrancou, a barra que arrancou A chuva caía e o cantor molhou A barra que arrancou, a barra que arrancou A barra que arrancou, a barra que arrancou